Por falar em exames, doutor, mulher que usa prótese influencia na questão do exame de câncer de mama? Não, é assim. Os ultrassons e mamografia que são exames muito úteis para isso e também com avanço tecnológico eles conseguem diagnosticar praticamente quase tudo. E se por acaso ficar alguma dúvida, alguma sombra de imagem nesses exames, a gente tem um exame mais sofisticado que é a ressonância que pode esclarecer de modo que assim ninguém vai ficar sem diagnóstico precoce de câncer de mama porque tem o silicone. Ai, boa dica. Porque tem muita mulher que às vezes fica nessa dúvida, às vezes fica, vou colocar uma prótese, mas e aí como que fica o exame de prevenção, que a mulher tem que fazer e tudo mais? Mas fica essa dúvida, eu coloquei silicone há um tempo, doutor. A minha dúvida que eu tinha antes de colocar silicone, depois eu vi que não era dormir de bruxo. Dormir de bruxo vai estourar a minha prótese? A gente recomenda na fase inicial, né? Não dormir, né? Não dormir, mas não porque vai estourar a prótese. As prótese, as prótese, elas são passadas por testes, né? Com uma pressão muito maior do que o peso do corpo da pessoa. Então, assim, depois que passa aquela fase inicial, eu volto a dormir de bruxo, normalmente. Normalmente. Eu antes de colocar, eu sempre pensava, gente, mas como é que eu vou dormir de bruxo com as prótese? Aí, claro, a gente procura, é por isso que a importância de procurar profissionais, né, doutor, qualificados, para poder, inclusive, esclarecer essas dúvidas bobas que a mulher tem ali, às vezes, na hora de colocar um silicone. Mas fica uma dúvida ou outra. Essa do exame de câncer de mama, essa eu tinha, realmente, essa dúvida de saber se atrapalharia em algum momento a detectar algum possível câncer, né? O que não, graças a Deus, não atrapalha. Inclusive, outra dúvida de exames é a mamografia, que é um exame que também, ela aperta bastante a mama, né? E tem paciente que, às vezes, fica preocupado, achando que pode arrebentar, romper a prótese. Então, a pressão feita na mamografia está totalmente liberada. Por isso que a importância de bons profissionais e bons produtos, porque essas próteses, como o senhor disse, elas passam por testes e avaliações antes de serem colocadas no mercado para ir para dentro do corpo humano, né, doutor? Sim. É necessário o registro da Anvisa, né? E os fabricantes, os comerciantes, eles, inclusive, reclamam muito do rigor da Anvisa, né? Porque não basta você ter um registro para cada marca, cada produto daquela marca tem que ter um registro individual. Então, realmente, é algo bastante rigoroso.